Gente, estamos aqui com a governadora, o Razinha Garotinho, junto com o prefeito, essa parceria, governo do estado e municipal, onde estamos fazendo, descerrando a placa, estamos aqui ao vivo com vocês, o programa Anela com a Dade de Vida na Corporação do Corpo do Bombeiro. Junto, já está inaugurado toda essa segurança que vem proporcionar essa cooperação, junto com o tenente, coronel, também, e a governadora, Rocinha Garotinho. Governadora, é com muita alegria que nós estamos aqui no programa Anela Qualidade de Vida e Saúde, onde a senhora, junto com o município, vem proporcionar tudo que há de qualidade de vida e a população está em festa hoje. E o que a senhora quer falar para toda a nossa população de Niterói e São Gonçalo, uma vez que vem com essa parceria, junto com o prefeito Rodofredo? Bom, primeiro eu quero agradecer sempre o carinho, que eu sou muito bem recebida, por onde eu vou passando. Dizer que o prefeito Rodofredo, junto comigo, no governo do estado, nós estamos fazendo parcerias importantes no município de Niterói, como pessoas maduras e responsáveis pelos cargos que nós ocupamos. Sabemos que, unindo as forças que um estado tem, que uma prefeitura tem, podemos fazer e trabalhar pela nossa população, que foi para isso que nós fomos eleitos. E este quarto grupamento aqui do Bombeiros vem, mais uma vez, mostrar que a parceria, ela dá certo e que nós precisamos estar atuando cada vez mais. Nós já entramos no governo com um prazo na contagem regressiva. Assim que nós tomamos posse, sabemos que quatro anos nós temos que trabalhar. Então, nós buscamos os entendimentos e quem ganha com isso é a população, porque o meu governo vai passar, o governo do Rodofredo vai passar, mas este grupamento vai continuar para a população. Que bacana, uma vez também que essa imagem distorcida, que a região oceânica não tinha segurança, agora estamos com total segurança em todas as áreas, de qualidade de vida, tanto no agrupamento, como também a unidade municipal, junto com o Corpo de Bombeiros, as unidades privadas que aqui estão, né, prefeito? É verdade. A parceria do município e do governo do estado está acontecendo nesse caso aqui do Corpo de Bombeiros, mas nós temos atuado em conjunto com DPOs, da Polícia Militar, sendo reformados pela Prefeitura e atuando com os efetivos do governo do estado, prestando serviço à comunidade. Nós temos essa compreensão que a governadora também ressaltou. O interesse público, o bem comum, a qualidade de vida das pessoas está acima de todas e quaisquer circunstâncias de qualquer outra natureza. É imbuído do senso de responsabilidade pública é que a governadora e o prefeito Niterói... é que a governadora e o prefeito Niterói...